O homem é bom, o homem é espetacular, você é deva Jamula grave, o carioca estouradinho da mídia Tô jogando fora nossa história de amor O que está escrito no papel se apagou Homem descobrido, uma outra relação Desculpa querido traição, não tem perdão Será que não te dei valor? Como devia, ontem o meu mundo desabou Descobri sua mania, tem várias mulheres e você quer me enganar Só que comigo, você não vai mais brincar Ah vai, 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 se arrepender do que fez Ah vai, vai, você vai chorar por mim Ah, vai, vai, se arrepender do que fez Ah, vai, vai, você vai chorar por mim Você vai lá, Joãozinho, o rei do São Luís Demora, Barão, vocês são Black Cidês Tô jogando fone a nossa história de amor O que está escrito no papo de avador Ou me descobri de uma outra relação Desculpa, querido, tensa, eu não tenho perdão Será que não te dei valor? Como devia ontem o meu mundo de sabor Descobri sua mania Prepara as mulheres e você quer me enganar Sobe comigo? Você vai me enganar Ah, vai, vai, se arrepender do que fez Ah, vai, vai, você vai chorar por mim Ah, vai, vai, se arrepender do que fez Ah, vai, vai, você vai chorar por mim Júnior C.D. Moral e Tiago Gravações Inconfudível Tô jogando fone a nossa história de amor O que está escrito no papo de avador Ou me descobri de uma outra relação Desculpa, querido, tensa, eu não tenho perdão Será que não te dei valor? Como devia ontem o meu mundo de sabor Descobri sua mania Prepara as mulheres e você quer me enganar Sobe comigo Você não vai morrer Ah, vai, vai, se arrepender do que fez Ah, vai, vai, você vai chorar por mim Ah, vai, 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 se arrepender do que fez Ah, vai, vai, você vai chorar por mim Semana pretina do vale Ah, vai, 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 vai Ah, vai, vai, vai Ah, vai, 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 vai